Eu sei que você sempre tem um olho, pelo menos no Palmeiras, enquanto você está aqui. Não sei se você viu recentemente o Gabriel Verón, uma das joias atuais do time, disse que você é o espelho dele, um cara que saiu do lugar que ele está hoje e brilha hoje na Europa, enfim, como é que você recebe essas declarações de alguém que parece estar trilhando um comecinho de caminho parecido com o teu? Bom, parece até um pouco igual assim, né, nossa trajetória, eu não sei, para falar a verdade, eu não sei quanto tempo ele estava na base do Palmeiras, enfim, porém eu vi que ele jogou o campeonato de sub-17 com a seleção, ganharam no Brasil, torci muito e eu pude jogar em 2015 o sub-17 com a seleção, não ganhamos, perdemos na final e logo após eu retornei ao Palmeiras, né, já tinha subido na Copa, depois da Copa São Paulo, pude fazer alguns jogos no Paulista e ia começar jogando no Brasileiro e óbvio que ali é um pouquinho parecido comigo, né, por essa trajetória assim, espero que ele vá muito bem, ele tem ali no Palmeiras um suporte muito grande do clube, da torcida principalmente, porque a torcida às vezes fica um pouco carente de jogadores que vêm da base do Palmeiras e a gente sabe a filosofia do Palmeiras, às vezes os atletas da base não têm muita oportunidade, então vou torcer muito para que ele jogue, tenha oportunidades e possa marcar gols, jogar bem, ajudar o Verdão a conquistar títulos, espero muito que ele e o Dudu consiga marcar muitos gols pelo Palmeiras.